Oiê, sou Rafa Mouris, sou uma pessoa não-binária, especialista em tecnologia, inovação e diversidade e inclusão. Em conjunto com o Sebrae Bahia, preparamos três dicas para vocês impulsionarem a diversidade e inclusão nos negócios de vocês. E por que isso é importante? Porque a diversidade e inclusão potencializa a criatividade, os resultados financeiros e o impacto social. Então vamos para as dicas. Dica número um, invista na diversidade de pessoas da sua equipe. É muito importante que essa equipe seja diversa e diferente da pessoa líder, justamente para trazer novas perspectivas e visões para o negócio. Então, na construção dessa equipe, leve em consideração e garanta que essa equipe tenha pessoas com deficiência, familiaridades, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIABN+, e várias outras interseccionalidades. Dica número dois, garanta a inclusão. É muito importante, a partir do momento que a gente tem uma equipe diversa, se assegurar que todas as pessoas vão se sentir seguras para contribuir e trazer, de fato, todo o seu potencial para o negócio. Dica número três, diversidade de fornecedores. Essa é uma tendência muito importante, que é pensar a diversidade e inclusão na cadeia de fornecimento e trazer oportunidade para pessoas diversas e impactar socialmente as comunidades. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas, para que a gente possa juntos transformar o mercado e trazer novas perspectivas de negócio. Tchau, tchau.